Ontem, dia 19 de agosto, numa sessão do Senado, eu fui voto vencido. Fui voto vencido junto com outros 29 senadores. Todos nós, 30 senadores, votamos para manter um veto que o presidente Bolsonaro acertadamente fez a um artigo de lei que abria a possibilidade de aumento de salário para várias categorias do funcionalismo público. Por que eu queria manter esse veto? Por que eu e mais 29 senadores queríamos manter esse veto? Porque nós entendemos que o funcionalismo público, e muitos funcionários públicos também entendem assim, o funcionalismo público precisa dar sua colaboração nessa época de pandemia. Os funcionários da iniciativa privada perderam o emprego. Muitos estão simplesmente sem ter o que comer. O governo se endividou ao máximo para poder fazer o auxílio emergencial que nós aprovamos lá no Senado. Então, todos os brasileiros têm que cooperar numa hora como esta. E isso era muito importante, era uma sinalização para o mercado. Isso foi um pedido do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Nós tínhamos que manter esse veto. Não poderíamos derrubar nunca esse veto. Pois bem, as esquerdas, mas outros senadores que pensam como as esquerdas nesse quesito com relação às corporações, derrubaram o veto. A primeira consequência foi que o dólar já foi para as alturas. O dólar já foi lá para cima. Isso passa uma péssima imagem para o mercado. E é injusto, é profundamente injusto com a sociedade brasileira. E eu espero agora que na Câmara dos Deputados, os deputados façam aquilo que, infelizmente, o Senado não fez. Eles ainda podem manter o veto muito bem feito pelo presidente Bolsonaro. Tomara que eles não cometam o mesmo engano que o Senado cometeu. A Câmara dos Deputados